Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal. Deixa o like aqui, me sigam lá no Instagram, é amandacudeza.oficial, eu estou por lá. Hoje eu estou aqui, gente, porque eu estou na saga de procurar o meu vestido de ano novo, de virada de ano. E eu vou falar pra vocês que eu já comprei, tá? Já comprei. Por quê? Eu não consegui gravar lá na loja, eu tentei gravar, não deixaram gravar, porque a discadona não estava e tal, então já trouxe o look pra vocês. Tentei filmar alguma coisa lá, mas eu não consegui muito. Gente, eu amo vocês. Esse tá R$35,00. Lembra, não? Ó, ficou certinho esse. Amei. Se chegar em casa eu mostro direito pra vocês. Vou mostrar pra vocês o meu look. Eu paguei, gente, R$35,00 no vestido que eu escolhi. E eu vou deixar o arroba da loja, eu vou deixar o endereço pra vocês, se vocês quiserem conhecer, se vocês são aqui de BH. Então vamos lá experimentar o look. E esse é o meu vestido de final de ano, gente. Esse vestido é da loja Megamix, e eu paguei R$35,00 nele, gente. Olha isso. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha todo bordado. Pedra. Olha isso aqui. Olha esses strass. Olha. Tô muito apaixonada. E ele é bem longo. Eu vou ter que usar uma sandália bem alta. Tô descalço. Vou usar uma sandália bem alta, né? Gente, ele é lindo. Olha isso. Olha isso. Eu tô apaixonada. Então se vocês forem lá, se vocês são de BH e quiserem conhecer a loja, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem. E fala lá, gente. Eu vi no canal da Amanda. Olha esse vestido que lindo. Eu tô muito apaixonada. Então, gente. Já quero falar que talvez vocês vão assistir dois vídeos e eu estando com a mesma blusa. Por quê? Porque eu estou gravando vários vídeos, gente. Então a vida é essa, tá? Então não reparem porque repetir a blusa pra gravar vídeo, repetir. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha escolha, tá? Se vocês comprarem na loja, se vocês são aqui de BH, por favor, digam que viram aqui no meu canal. Vai me ajudar muito isso, tá? Um super beijo, boas festas, feliz ano novo e tchau. Tchau, gente. Fui.